. Brasil, nossa, é um país totalmente racista. A internet é uma viagem fantástica. Ela realiza sonhos libertários, utópicos. E ele ficou responsável de criar as imagens 3D, né? A gente foi lá na aldeia, pegou uma câmera, tirou foto. Eu me surpreendi muito quando ouvi os índios falarem de terra digital. Eles conseguem acionar essa rede digital pra chamar atenção. Aí tá fumando. É uma possibilidade de quebrar esse silenciamento. Incoming message.